DJ Bob Esponja Arrepiando os cabelos do braço Que porra é essa? Será que me acertou? Olhei pra baixo, vi meu peito furado Mas não senti a dor Continuei andando Nem parece que eu tô respirando Eu sinto sede, boca ressecada Com gosto de peixe Tudo estranho, mó esquisito Cheguei na porta de casa Escutei os gritos, que treta é essa? Porta aberta uma hora dessa Entrei depressa pra ver de qual que é Me assustei quando olhei e vi os gambé O que é pior, vi meu corpo no chão da sala Coberto quanto alho e minha mãe desesperada Gritando em prantos, só tinha 18 anos Eu quero morrer com ele, meu coração está sangrando Louca sensação O que que eu tô fazendo ali no chão? Começa a pensar O que que eu fiz aqui na terra? O que que eu vim a representar? Afinal de contas, na trigésima Meu caso vai ser visto como acerto De contas, vou ser fichado por muitos Mais um bandido que virou defunto Pensar na minha mãe um pouco Que viu dois filhos se afundarem no mesmo poço Calabouço pra quem é bicho solto Um tinha 23 e eu só tinha 18 E agora o que fazer? Retrospectiva de vida Logo eu que queria ter um proceder Levante agora Olhe para os céus A salvação virá de Deus Pai Está em tuas mãos A segunda chance Não olhe para trás Siga adiante Irmão Madrugada se foi O dia amanheceu Mó inflamação A casa logo encheu Vi altos neguinhos Que nem mesmo conhecia Que apontava pro meu corpo Falava e sorria Eu não tô nem aí É Deus quem vai julgar Do jeito que eu fiquei Eles também podem ficar Minha dona chegou Com lágrima no rosto Em seguida se jogou em direção Meu corpo Sei que pelo menos Da parte dela Não tinha falsidade Era a que sempre me apoiava E me dava coragem Cadê os meus parceiros? Os meus aliados? Será que eram irmãos? Ou só eram colados? Vamos ver Quem vai me decepcionar? Tá chegando quatro trou Que entram devagar Um olhando pro outro Meio estranho Um se desespera e grita Porra logo meu mano Nesta hora Minha alma chorou Senti que eu era alguém Mesmo não sendo doutor Eu tô sentindo coisa estranha Ali no meio Neguinho de campana Apontando o dedo Talvez quem me acertou Veio conferir o obtor Mas não seria Mais prático ter me dado Um confere entre os olhos Acabaria a treta Problema resolvido O que me admira É um cudece Querer banca de bandido Nem sei Do que que eu tô falando Talvez seja um gambé Que me acertou por engano Não, é se pode Se pode ir descartando Por engano nem rola Só se foi praticando Por engano nem rola Só se foi praticando Só se foi praticando Levante agora Olhe para os céus A salvação virá de Deus Pai Está em tuas mãos A segunda chance Não olhe para trás Siga adiante Velório praticado Sepultamento em seguida Talvez encontre minha paz Nessa outra vida Porque a que passou Foi cruel Porque na guerrilha do mundão Quem não se joga Vira réu Penitência Talvez por influência Sentença É dada a quem pouco pensa Talvez seja por isso Que não passa decadência Meu instinto sempre foi Bicho solto Se vida era nada Imagine agora morto Vou nem comentar Deixa pra lá Se foi Deus quem escreveu Quem é que vai mudar Eu sei que a carne é fraca Mas o espírito não Porque sempre fui grilado Em vez de fundo Em caixão E vida é uma coisa Vida após a morte É outra No mundo é aparência Perfume e roupa Mas pra defunto Não tem moda Seja rico ou seja pobre É só terra e cova Agora é foda Último momento O caixão já tá nas cordas É lamentável Mas fazer o quê? Eu sei que eu tive que morrer Pra outro nascer Surge um vulto De repente Será o quê? Duas vozes me chamando Eu naquela sem saber Do meu lado direito Um jardim de rosas brancas Do lado esquerdo Rosas pretas Que sangra E de repente Outro vulto Na minha direção Num baque forte Me leva Num arrastão Abri os olhos Cansado Com medo Suado Apavorado Minha mãe olhou pra mim Começou a passar mal A enfermeira Falou que eu estava Na CTI De um hospital Disse também Que eu nasci de novo E que pelos médicos Já estava Dado como humor É Gomorra A vida prega peças na gente Coisas que Deus faz São poucos que entendem Às vezes somos sujeitados A passar por coisas estranhas Pra ver se entendemos o recado Mas aí Tô firmão Tô disposto Voltei pra abraçar Minha quebrada E começar tudo de novo Mas agora é sem o pó Sem a merla Sem o ferro Sem o B.O. Como tudo de ruim Quando se conta Torna brincadeira Contei essa história Pros irmãos Enquanto nós tomávamos A serva lá na feira Aí véi Se Deus te deu Uma segunda chance É porque ele tem algo Na sua vida Tá ligado? Então não deixe Com que tudo se torne em vão Prossiga a jornada São Sebastião Tchau